Tudo bem, galera? Meu nome é Jefferson e estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é como discordar dos irmãos. Como discordar de qualquer pessoa, na verdade. Isso serve para todos os tipos de relacionamento. Ao falar de como eu devo discordar, eu também vou falar como concordar, como conversar, como se relacionar. Nós estamos vivendo um período muito difícil no Brasil, e não somente no campo político, mas na sociedade, nas relações humanas como um todo. E eu acredito que é uma questão extremamente importante que cada um de nós aprenda, não só com o que concordar, com o que discordar, mas como fazer isso exatamente. Então hoje nós vemos muita briga, nós vemos muita grosseria, nós vivemos num tempo onde as pessoas realmente não estão se importando com uma coisa chamada educação. E se nós temos alguém que nós podemos copiar e aprender, é Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então eu quero deixar para você rapidinho uma palavra para te fazer pensar, refletir e te ajudar de alguma maneira a ser alguém melhor. Pense comigo, hoje em dia as pessoas elas têm as mídias, as redes sociais, elas têm desde o Facebook, desde o Instagram, tem todos os lugares onde elas podem falar, elas podem expor a sua opinião, também tem blog, também tem site, comentários, ou seja, você tem aquele campo esperando que você comente, para que você fale aquilo que você está pensando. O Face já perguntou o que você está pensando. O problema é que nem tudo que a gente pensa é certo e nem tudo que a gente pensa é uma coisa legal a ser discutida, a ser divulgada. Nem tudo que nós sabemos, sabemos de um jeito tão completo que vale a pena passar uma mensagem para as pessoas. Aquela velha lição de nós pensarmos se aquilo que nós vamos falar, se vai ajudar alguém, se vai edificar, se é uma coisa que realmente agrega na vida das pessoas, é uma coisa que não tem sido muito feita hoje, é só você olhar nas suas redes sociais. Então pense comigo, Jesus, ele sabia como conversar com as pessoas, ele sabia argumentar, ele sabia mostrar o seu ponto de vista, o ponto de vista dos céus, sem ter que necessariamente agredir a pessoa, diminuir as pessoas. Nós precisamos entender que ninguém precisa diminuir as pessoas para provar que o seu ponto de vista está certo. Na verdade, Jesus, quando ele conversava com os fariseus, por exemplo, quando ele discutia com os fariseus, ele não tentava de alguma maneira condenar aquele fariseu específico. Quando um fariseu perguntava, será que a gente pode fazer o divórcio, é lícito divorciar? Você vai ver que Jesus, ele não vai querer falar assim, ah, você é Pedrinho, você é João, vai falar o nome do fariseu e dizer, você está querendo divorciá-lo, você está querendo fazer coisa errada. Não, ele vai fazer o quê? Uma argumentação sobre qual o ponto de vista do céu sobre aquela situação. E vai falar, no princípio não era assim. E vai colocar princípios, discutir ideias. As pessoas hoje não discutem ideias, elas querem bater, elas querem matar, elas querem mostrar que o outro não sabe nada e já puxa coisas que não tem nada a ver com aquilo. E isso é uma coisa muito errada. Se nós amamos, nós podemos discordar, não tem problema nenhum, mas nós temos que amar em palavras. A Bíblia fala que pelas nossas palavras nós seremos condenados, mas pelas nossas palavras nós também seremos justificados. E eu quero ser justificado, eu quero ser abençoado, eu quero ser alguém que as pessoas ouçam e até quando eu não falo que elas concordam, até quando elas não concordam com nada do que eu estou dizendo, mas que elas possam respeitar. Mas eu não posso cobrar respeito se eu também não respeito as pessoas. Então, primeiro passo que eu quero que você pense numa discussão, numa discordância. Você entende do que você está falando? Você sabe completamente ou pelo menos tem uma boa base de informação para dialogar e discutir sobre o assunto? Porque não é porque está lá para você comentar ou entrar numa discussão, numa conversa mesmo. Não é porque está acontecendo uma conversa que você precisa falar. Não é porque existe uma publicação em qualquer rede social que você precisa falar. Você pode não comentar, você pode meditar sobre o tema. Agora, segundo, se você tem algo a falar, pense como passar a minha opinião. Como falar aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Você quer fazer o que com a sua opinião? Agregar? Você quer mostrar a sua divergência? Você quer convencer o outro do seu ponto de vista? Qual é o seu objetivo? Porque as pessoas falam, mas sem objetivo nenhum. E se você não tem objetivo, qualquer coisa serve. Desde agredir e desde realmente chatear as pessoas, magoar as pessoas. Então, hoje, é tanto desrespeito que, infelizmente, um tem que estar sendo banido, o outro tem que estar dando follow. E acontecem essas coisas por quê? Porque simplesmente nós não estamos argumentando. Nós estamos guspindo ideias, guspindo palavras e não é esse o caminho. Como filho de Deus, nós temos que sempre pensar o quê? Qual é o pensamento do papai? Qual é o pensamento de Jesus? O que o Espírito Santo falaria sobre isso? Se você acha que não sabe o que Deus falaria sobre o assunto, então não fala. Ah, Jefferson, mas tem coisas terrenas que não são espirituais. Então, vai pelo caminho de se você sabe ou não sabe sobre aquilo. Se você sabe falar sobre política, maravilha. Se você sabe falar sobre esporte, show de bola. Se você sabe falar sobre a Bíblia, muito legal. Se você sabe falar sobre música, show de bola. Agora, infelizmente, tem muita gente que, em vez de falar da música, mete o pau no artista. Fala mal da vida, do caráter dele. Não adianta. Quando Jesus ia falar algo forte e confrontador, mas no pessoal, você vê que ele não fazia isso na frente dos outros para envergonhar. Quando ele falou com Simão, o fariseu, ele falou, Poxa, Simão, você me convidou aqui para a sua casa, mas você não lavou os meus pés, você não me deu um ósculo. Ou seja, ele está falando para Simão dentro da casa dele. Quando Jesus vai falar com Nicodemus, ele fala, Poxa, você é mestre em Israel e não conhece dessas coisas, mas ele está falando com Nicodemus. Ou seja, o objetivo de Jesus era ajudar aquela vida. O problema é que a gente, às vezes, quer melhorar a vida dos outros, quer tentar ajudar a vida dos outros, mas na frente de todo mundo na internet. Isso não dá certo. Então, nós vamos conseguir ajudar aqueles que estão mais próximos de nós ou aqueles que querem nos ouvir mesmo estando longe. Então, se você quer ser ouvido, não comece pelo caminho da agressividade, não vá pelo caminho de uma argumentação que não leva a lugar nenhum e nunca queira atingir pessoalmente as pessoas. Comece a pensar como você pensa, comece a criar uma argumentação, comece a estudar, comece a saber falar e sempre use como tudo a base do amor. Esse é o caminho que nós temos que traçar, vai melhorar o mundo, vai melhorar todo mundo e vai nos ajudar a sermos pessoas melhores e felizes. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!